Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia você que sintoniza a TV Canção Nova. É Manhã Viva, é Canção Nova chegando até você. E é com um trechinho do Salmo 90 que eu quero começar o Manhã Viva desta semana. Presta atenção que trecho bonito esse Salmo 90 que ajuda todos nós a gente se libertar de todos os medos. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção, porque o Senhor é o teu refúgio. Escolheste por asilo o Altíssimo. Não tenha medo de nada, o Senhor está contigo. Levante-se e vença todos os seus medos. E é com essa mensagem de coragem que eu quero começar esta segunda-feira e esta semana. No final da semana a gente vai estar completando já um mês de Manhã Viva nesta nova temporada de verão. Espero que você esteja gostando. Vá e participe conosco nas redes sociais. E o tema de hoje é sobre mercado de trabalho. Você sabia que neste momento 27 milhões de brasileiros estão procurando emprego? E muitos fazem a opção pelo trabalho informal. E outros fazem a opção pelo empreendedorismo. E esta opção é uma nova tendência no Brasil e no mundo. E é sobre este assunto que nós vamos bater um papo hoje. Hoje você deve conhecer alguém que terminou se virando, terminou se formando, mas fez a opção por, pelo empreendedorismo. A gente vai tirar suas dúvidas e vai mostrar um caso que deu certo. Vem conosco que você vai gostar muito. Bom dia, Rafa. Dá tempo de a pessoa participar conosco pelas redes sociais? Dá tempo. O programa está começando. Eu estou aqui com você, já esperando o seu comentário, a sua pergunta, diante de um tema hoje tão importante. A gente costuma dizer, o ditado popular, que a ocasião faz o ladrão. Então, são em momentos como esse, a gente vê a característica do brasileiro de realmente se virar e não deixar a peteca cair, para justamente trazer um rendimento extra para a sua casa. Então, participe conosco pelo Arroba Amanhã Viva. Já estou aqui com o celular na mão, aguardando a sua participação. Isso mesmo. E nós queremos convidar você para participar, porque você pode ter medo de ousar. Por isso que a gente quis começar o programa hoje te dando uma mensagem de coragem. Não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a sua situação está confortável aí, você não quer sair da sua situação. Mas coloque a sua situação financeira nas mãos do Senhor e Ele cuidará de você. Ele vai te dar a direção. No programa do Amanhã Viva, a gente vai estar sempre trazendo essas questões, essas situações, para que você saiba para onde você vai. Não é mesmo, Rafa? Tem muita gente com medo, porque as pessoas não sabem o que fazer. É, exatamente. A gente está aguardando, nessa expectativa, que o país atravesse, vamos dizer assim, mares menos agitados na parte da economia. Então, você que deseja realmente se lançar em desafios, o empreendedorismo acaba sendo esse caminho, até mesmo pessoas, Renata, que querem mudar de vida. Isso mesmo. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com duas pessoas muito legais, que a gente vai bater um papo. Vem para cá, por favor. É o Fabiano e o Fernando. O Fabiano, ele trabalha com motivação para as pessoas não terem o medo que a gente falou no início do programa. Ele incentiva as pessoas a terem coragem e irem para o mercado de trabalho, irem para a opção do mercado de trabalho e fazerem a opção do empreendedorismo. E já o Fernando, ele fez essa opção. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectador desse programa maravilhoso. O cenário está maravilhoso. Falar de empreendedorismo é falar de acreditar. Falar de acreditar na oportunidade e ter iniciativa. É uma tendência mundial e uma tendência no Brasil de que eu venha a ser dono do próprio negócio. A informalidade hoje, ela... Todo trabalho informal que não é registrado, ela pode se tornar um empreendimento. Então eu começo com o segmento de mercado, eu conheço algo e depois eu venho... a fazer o trâmite técnico, contábil, para poder se tornar um empreendedor formal. Mas de fato, o início de tudo é a necessidade. Agora me fala uma coisa, as pessoas têm medo, porque de repente as pessoas estão ali naquele emprego, estão acomodadas... Acomodados não, estão numa segurança. E é bom, porque a pessoa tem uma família e quer ter essa segurança, né? Sim, sim. E nós somos condicionados, desde pequeno, a trabalhar para alguém. A minha avó usava a expressão, se você não estudar, vai puxar carroça. Não que não seja um trabalho digno, mas essa era a mentalidade. Você tinha que estudar para poder ter um bom emprego. É isso que é a mensagem que ela queria passar. E dessa forma, eu fui condicionado desde pequeno, então agora eu já sou adulto, agora eu já preciso trabalhar. Então eu criei raiz onde eu estou. Eu vinculo a minha vida naquilo. Eu não tenho ousadia, porque se tudo der ruim naquele dia, no final do mês eu vou ter o meu salário. Já empreendendo, eu preciso dormir mais cedo, aliás, dormir mais tarde e acordar mais cedo, porque sou eu o que faço o meu salário. O responsável, né? Exatamente. E por isso causa a mim. E com você, Fernando, o que aconteceu? Você tinha um emprego? Exatamente. Eu sou formado em turismo, trabalhava no segmento, né? Em hotel. Mas não estava contente pelas limitações que um emprego de carteira assinada tem. E sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio. Minha família é uma família de comerciantes e eu estava me sentindo deslocado nesse emprego. E aí decidi montar um negócio por conta própria, né? E comecei devagarinho, lá em 2003, com a minha primeira empresa. E até hoje a gente segue, já passou por algumas mudanças, principalmente pelas dificuldades do mercado, né? A gente mudou de segmento, algumas coisas, mas continua empreendendo aí, sempre buscando novos ares, novos segmentos de atuação para continuar aí essa batalha, né? E qual foi o insight que você teve assim? Você estava com emprego, você se formou em turismo, mas qual foi o dia que você falou assim, não, eu vou para o empreendedorismo? Ah, foram... foi progressivo. Foi progressivo. Eu trabalhava mais nos finais de semana, tinha pouco tempo para o meu lazer, né? Ficava preso a isso e aí eu fui ficando insatisfeito, realmente, e falei, ah, não, eu não quero isso para a minha vida, não quero seguir desse jeito, né? E decidi realmente dar essa guinada na minha carreira, né? Mudei completamente, hoje não trabalho, não tem nada a ver com o que eu me formei inicialmente. E foi isso. E você estava falando, antes de a gente entrar no ar, que essa é uma tendência no Brasil e ela tem crescido, inclusive na pesquisa do IBGE no final do ano passado, mostrou que a taxa de desemprego diminuiu justamente por causa do empreendedorismo. É uma tendência? A tendência é aumentar e por quê? Porque as pessoas vão gostar disso, é uma tendência, tá? Porque eu sou dono do meu tempo, eu tenho, eu posso empreender e posso fazer outras coisas ao mesmo tempo e o crescimento, o último dado que eu tenho é 68%, tá? Então é um crescimento, assim, a ser considerável. E hoje a taxa do desemprego, que está em torno de dois dígitos, até o ano que vem, se eu não estiver enganado, já é as eleições municipais, vai permanecer esses dois dígitos. Então, ou seja, hoje é uma necessidade, é uma necessidade para o nosso país devido à recessão, porém, quando as pessoas saem da formalidade e vão sem empreendedorismo, eles não querem voltar mais. Não querem mais voltar. Não querem mais voltar mais. Aliás, eles querem se aperfeiçoar, se capacitar, buscar até novos produtos e até... Mas eu quero fazer uma pergunta, tem mercado? Porque, assim, a pessoa vai, por exemplo, vender pãozinho, tem mercado? Tem sempre esse mercado? Ou ele não fica inchado, assim, por conta desse aumento do empreendedorismo? Se for alimentação, tem mercado. Tem? Todo mundo quer comer. Todo mundo quer comer. Todo mundo quer comer. Vestuário quer comer, quer vestir, desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho que pegar aquilo que eu faço, artesanato, coisa simples. Eu não preciso inventar a roda. Eu simplesmente preciso apresentar algo satisfatório, que atraia, vai de conta a necessidade de quem está comprando. E aí eu tenho que fazer uns cursos de capacitação para entender como vender bem. A estética me ajuda a isso e você vai aprendendo. Falando em comida, olha, gente, vocês ouviram, né? Está maravilhoso. Você pode estar em casa, com a situação... Você pode fazer parte desses 27 milhões de brasileiros que estão procurando emprego nesse momento. E o especialista aqui disse que no mercado, assim, olha, se vender comida tem espaço. Então, falando em comida, nós queremos agradecer a padaria Vovó Josefa, que traz essas delícias para nós, né? Então, por favor, viu, gente? É para comer de verdade, tá? Por favor. Essa aqui a gente chama de chipa, tá? Essa aqui, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, Celso, mostra. Essa aqui é a famosa chipa. Se você vir aqui no acampamento de carnaval agora, você que está vindo de todo o Brasil, no acampamento da Misericórdia aqui, Lótus aqui. O pessoal pode vir na padaria, pode levar, porque aí chega em casa, né? Você não trouxe aquilo que a gente mostra no Manhã Viva. Leva também para a família, viu, gente? É muito bom, olha. Já pode pegar, por favor. E você também. Você viu o Rafa. Ele já é de casa, viu? Mas... É, já sou de casa. Você viu o Rafa também, vou aproveitar que eu não vou fazer, né? O Rafa já está mais à vontade, né? É. Então, nosso agradecimento. E agora, nós queremos ir direto ao vivo para São Paulo com o nosso repórter, André Cunha, porque o conflito da Venezuela piorou muito, né? Se agravou neste final de semana, infelizmente, causando mortos e feridos. E o André Cunha está direto de São Paulo, trazendo as últimas informações. André, como é que o governo brasileiro decidiu lidar com a situação? Bom dia e mais uma vez bem-vindo. Eu disse que da última vez ia te oferecer um cafezinho, tá? Obviamente, o cafezinho não chega aí. Mas, gentilmente, a gente quer te oferecer esse cafezinho delicioso, tá? E quando você vier em Cachoeira Paulista, você vai sentar aqui do nosso lado, tá? Bom dia e bem-vindo. Voltamos, então. Bom dia mais uma vez. A Renata, Rafael, todo mundo que está no estúdio. Bom dia para você que nos acompanha pelo Manhã Viva, nesta manhã de segunda-feira. Renata, é exatamente isso. O governo brasileiro decidiu recuar quanto à ajuda humanitária que foi enviada à Venezuela durante o final de semana. Foram enviados vários caminhões contendo alimentos não perecíveis e também medicamentos que precisaram recuar até Roraima porque os conflitos naquela região foram muito intensos durante o final de semana. O governo tomou essa decisão e publicou por meio de uma nota dizendo o seguinte. Em função da impossibilidade de prosseguir em território venezuelano, como planejado, as viaturas retraíram para a região de Pacaraima. Os conflitos, portanto, desde sexta-feira na localidade, na Venezuela, chegaram a deixar cerca de 25 mortos e 84 feridos. A gente acompanha aí as imagens, cenas muito tristes nesse país que enfrentam uma situação bem complicada já há um bom tempo, já vem se alastrando, já vem se prolongando por um bom tempo, infelizmente. A crise na Venezuela vai ser tema de um encontro em Bogotá, na Colômbia, a partir de hoje. Cerca de 15 países devem participar desse encontro, entre eles o Brasil e os Estados Unidos. Pelo Twitter, o vice-presidente dos Estados Unidos disse que o objetivo principal desse encontro é discutir formas para garantir a segurança, ou melhor, a liberdade e a democracia para os venezuelanos. O Brasil foi representado pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e também pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Renata, Rafael, uma situação muito triste para o povo venezuelano. Nós, brasileiros, nos solidarizamos com os nossos irmãos latino-americanos, tão próximos a nós e que, de fato, querem democracia e querem liberdade. Nós continuamos acompanhando o desdobramento desta crise na Venezuela, que, inclusive, é tema da 40ª reunião sobre os direitos humanos que acontece hoje em Genebra, reunião da ONU. Outras informações, você pode acompanhar no Canção Nova Notícias, mais à noite, ou no nosso site, noticias.cancionnova.com. Ficamos por aqui, voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, André. Nós continuamos acompanhando a situação da Venezuela, nossas orações, o Sorrindo para a Vida já rezou por eles, né? Nós, como Canção Nova, temos o que dá, principalmente, as nossas orações e o nosso telejornal, com certeza, vai acompanhar essa situação. Agora, é interessante, Renata, a gente mencionar, nesse contexto ali da Venezuela, que a própria Conferência Episcopal da Venezuela, ela fez um alerta, né? Porque, você imagina, dois caminhões repletos de alimentos foram atacados, foram incendiados. Justamente caminhões esses que estavam levando ajuda humanitária àquela população. Então, a situação ali é grave, muito grave. O Papa, inclusive, também se pronunciou a esse respeito, caracterizando a ação como algo desumano. Então, realmente, a gente precisa rezar muito e pedir a Deus o seguinte, que o presidente atual reconheça que é o momento dele sair e que se proclame novas eleições, para que assim, então, de forma livre, o povo realmente se manifeste e que essa situação mude ali na Venezuela. É nessa intenção que todos nós devemos rezar e pedir a Deus que intervenha na situação do povo venezuelano. Com certeza. E a gente continua seguindo com nossas orações, né? E, continuando falando, você tem um livro, né? Acomodação Saia da Zona de Conforto. E o programa de hoje é para animar o pessoal, porque o desemprego coloca a pessoa... Na verdade, assim, leva à depressão. Porque o que acontece? O desemprego gera dívida, né? A autoestima da pessoa, do homem, da mulher, vai lá para baixo, porque a pessoa não gera renda. E o que vai acontecer? Acumula dívida. Imagina, neste momento, 27 milhões de brasileiros, neste momento, não tem renda no final do mês. Então, de fato, a acomodação Saia da Zona de Conforto. É claro que a pessoa deve continuar entregando currículo, mas, de repente, buscar informações sobre o empreendedorismo. Com você, deu certo, né? É, eu acho que é bem por aí mesmo. A gente tem essa tendência a olhar mais para a dificuldade do que para as possibilidades, né? Então, a gente tende a se atentar a... Ah, eu não sei, eu não consigo, como é que eu vou fazer isso? Em vez de buscar, viu a possibilidade, corre atrás. Hoje em dia, eu, no meu segmento, aprendi muita coisa na própria internet, no YouTube, com custo zero, né? Então, para quem está desempregado, eu acho que é uma grande oportunidade a internet hoje de aprendizado. Você estava falando sobre a questão do alimento, né? Sobre o empreendedorismo nessa área. A gente nota que o mercado tem uma certa saturação, mas tem muita gente fazendo mal feito. E aí que está a grande chave do negócio. Às vezes, a gente vai numa praça, vê uma pessoa, vem três carrinhos de pipoca. A gente vê um cheio e dois vazios. Aí, quando você começa a reparar, o jeito que a pessoa se veste, o jeito que o carrinho dela está limpo, a apresentação da pipoca. Então, tudo isso tem a ver com o empreendedorismo, o atendimento. Eu acho que essa é a grande chave do negócio. A gente não se acomodar, não ter medo, né? Porque faz parte sentir o medo, mas encarar e seguir em frente. Eu acho que essa é a... Interessante que você migrou para a questão da internet, que é uma tendência, sem dúvida nenhuma. Ele tinha uma loja física, né? Como ele falou, mas eu vou repetir para a gente... Às vezes, a pessoa não prestou atenção. Ele tinha uma loja física e migrou para a entrega pela internet. É uma tendência fortíssima. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Eu acho que a gente... Porque, às vezes, é uma dica, sabe, Fernanda? A pessoa está ali sofrendo com a loja física e, de repente... Exatamente. E eu acho que foi importante você tocar nisso porque o empreendedorismo, ele não é só para quem está fora do mercado. Mas, por exemplo, quem está com uma loja física, com dificuldade... Acrescenta na renda. Acrescenta na renda. Eu tenho um fixo e eu vou ter um segundo segmento para poder acrescentar na renda. Acrescentar. No meu caso, foi mais ou menos desta forma. A gente, com dificuldade na loja física, viu a possibilidade de seguir para o mercado online, mas não tinha nenhum conhecimento. E aí, através, principalmente de YouTube, internet, eu comecei a pesquisar o tema e conseguimos aí... Hoje, a gente praticamente encerrou as atividades na loja física e está só no online. E o resultado está sendo muito bom para a gente, graças a Deus. E o custo diminui, né? Diminui consideravelmente. Eu consigo aumentar a minha margem de lucro por causa dessa questão. Com certeza. E um detalhe importante é a expansão do mercado. A gente, no Brasil, quando compara com o mercado americano, o mercado europeu e chinês, principalmente, a gente está engatinhando ainda. A quantidade de brasileiros que acessam a internet com banda larga, com velocidade, ainda é muito pequeno, perto do potencial que a gente tem para chegar. E o que eu percebo, mas aí vocês podem falar, a alimentação, assim, a entrega, a delivery, né? Está muito forte. As pessoas, às vezes, estão em casa, não querem sair. E juntando isso que você falou desse mercado, eu falo porque, às vezes, a pessoa não tem uma qualificação profissional, né? E fazer um kitutizinho, acho que quase todo mundo sabe fazer, não é verdade? Todo mundo tem uma receita de mamãe, de vovó, que tem uma pitadinha especial, né? Todo mundo tem um segredo. Tem um segredo de família. Uma receita de família. Por isso que eu estou insistindo nisso, porque, às vezes, a pessoa está em casa, mas o que eu vou fazer, né? Mas todo mundo tem uma receita de família e, de repente, é um ânimo para você que está em casa. E falando em ânimo, e falando em colocar você para cima, porque o programa de hoje quer fazer isso com você. Não desanime, não tenha medo do novo, tá? A gente não está aqui incentivando todo mundo a ir para o empreendedorismo, que é vocação também, né? Mas pode ser uma opção. Pode te despertar. Despertar algumas pessoas que estão nos assistindo. E agora nós vamos ver um vídeo de motivação. O Rodrigo Ruas vai conversar com a gente. Ele estudou comigo também. E ele vai bater um papo conosco. Bom dia, Rodrigo. Oi, Renata. Pessoal de casa, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Ruas, apresentador e viajante. Durante 13 anos, eu já gravei em mais de 80 países e 250 cidades no Brasil e no mundo. E hoje eu vim aqui falar sobre empreendedorismo. Então eu vou resumir em poucas palavras, para você que está nos assistindo, a minha principal dica da minha palestra, que é a felicidade. O quanto a felicidade influencia no seu desempenho de empreendedor. Eu vou contar um pouco da minha história. As pessoas me perguntam, Rodrigo, você que é viajante, como é que você começou nesse mundo de viagens, do turismo? Eu digo, lá de baixo. Porque eu comecei como camareiro. As pessoas não acreditam quando eu falo que eu comecei como camareiro. E aí eu vou dizer agora a importância da felicidade. Eu era o camareiro mais feliz daquele hotel. E sempre me comunicava com os hóspedes e perguntava para eles, como é que está o quarto? Está legal? Está precisando de alguma coisa? Nisso, o gerente do hotel viu e falou, poxa, Rodrigo, você é um cara muito feliz, se comunica bastante. Você quer ir para a recepção do hotel? E aí fui para a recepção do hotel. Na recepção, a mesma coisa. Sempre me comunicando. Enfim, o que eu quero dizer? As pessoas, elas colocam a felicidade sempre com uma condição. Ah, eu vou ser feliz depois que eu emagrecer. Eu vou ser feliz depois que eu ganhar um aumento. Eu vou ser feliz depois que eu pagar as prestações do meu carro. Mas está errado. A gente coloca a felicidade depois disso. Mas a felicidade, ela deve vir antes dessa conquista. Porque você há de convir comigo que nenhum chefe vai dar aumento para um cara insatisfeito. Não é mesmo um cara que reclama, uma pessoa que não te motiva a dar esse aumento. Então, eu acho que o principal ensinamento para o empreendedor é estar satisfeito com o que tem. Porque se a gente fica insatisfeito, dificilmente você vai fechar um bom negócio. Então, a principal dica que eu tenho para você que quer empreender, seja satisfeito e principalmente uma pessoa feliz. E para quem quiser continuar me acompanhando, a melhor forma é através do Instagram ou do Facebook. Só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, lá no Insta. Além de fotos e vídeos de viagem, eu falo da minha vida e faço também aquelas histórias ao vivo, durante as viagens e tenho esse contato pessoal com todos vocês. Renata, mais uma vez, muito obrigado pelo convite e um beijo para todos que acompanham a TV Canção Nova. Obrigada a você, Rodrigo. Parabéns pela sua profissão e Deus te abençoe cada vez mais. É isso aí, né? É ser feliz onde se está, porque não adianta a gente esperar um passo a mais para ser feliz, não é isso? Exatamente. Enquanto o meu foco for somente na cifra, eu vou ser sempre frustrado. O meu foco tem que ser na realização pessoal, que o dinheiro vai vir junto. É depois, é um segundo passo. E no próximo bloco, a gente garantiu aqui falar passo a passo para quem quer empreender. Espera por nós, não sai daí, é rapidinho. Bom dia, é o Manhã Viva de volta hoje falando sobre empreendedorismo. Você sabia que neste momento 27 milhões de brasileiros estão sem emprego? Sem emprego? E muitos deles estão indo para o empreendedorismo. E este é o assunto do Manhã Viva de hoje. Nós estamos com o Fabiano, especialista em empreendedorismo. Ele ajuda pessoas a tomar essa coragem. E o Fernando, que deu certo. Ele tinha um emprego fixo e foi para o empreendedorismo. E a gente quer ajudar você. Você pode ser um desses 27 milhões de brasileiros e está pensando aí, de repente, faz um ano que você está procurando emprego. E o que eu vou fazer? O Manhã Viva quer te ajudar. A Canção Nova quer prestar esse serviço a você. Então, presta atenção que essa pergunta é bem legal. Qual é a dica? Qual o passo a passo de alguém que está desempregado, às vezes há um ano, dois anos, e de repente se sentiu motivado assistindo o Manhã Viva. E ele disse, não, eu vou dar o passo que o Fernando deu do empreendedorismo. Então, a dica, eu vou usar uma expressão de Bill Porter, que é o maior vendedor de porta a porta dos Estados Unidos. E olha que ele era limitado. Ele tinha uma paralisia cerebral. Ele tinha uma deficiência. Ele batia nas portas vendendo produto de limpeza. E um dia ele chegou, antes de fazer esse trabalho, ele chega na empresa como vendedor. E aí ele pergunta, eu tenho um trabalho para mim? E aí o cara, o dono vai desdenhar dele, não vai acreditar nele. E aí ele vira e fala assim, me dê a pior rota e eu posso provar que sou capaz. Então, você que está em casa, nos assistindo hoje, não é porque o recurso está escasso hoje. Você precisa acreditar e fazer, sair. A dica é simples, é um planejamento, é um foco e Bill Porter diz, persistência e paciência. E a pessoa, você aconselha a pessoa a ir para algo que ela já domina, que tem alguma coisa a ver com a história, ou ela ir para algo que de repente, sei lá, está no mercado de trabalho e que está crescendo? Ela precisa entender um pouco do segmento do que ela vai entrar para não investir erradamente, ela precisa entender. Basta ela parar um pouco e refletir assim, o que ela fazia antes, se ela já trabalhava no comércio, ou ela já observou alguns tutoriais, igual o Fernando disse agora há pouco, o qual é uma tendência e o que o mercado está pedindo. E aí ela tem a... e coloca o foco naquilo. E aí, como eu vou ter o recurso se eu não estou empregado? Eu vou exonerar a minha família do recurso? Não, não. Eu tiro uma parte, tá? E sento na frente do meu armário e vou desapegar. Eu vou no meu quartinho lá e desapego, porque daí eu vou criar um recurso, começo fazendo a receita especial de vovó, talvez, e aí gera um capital para eu poder investir naquilo que... Às vezes nem vai ser isso. Às vezes não vai ser isso, vai ser uma bijuteria, vai ser um segmento, vou comprar uma ferramenta. O meu pai sempre dizia assim, olha, material elétrico é uma coisa que se vende muito. Serrinha, aquelas amarelinhas, acho que é Starret, né? Vende-se muito isso. Para gerar capital. Para gerar capital para ela poder seguir naquilo que ela planeja. Então, organização, escolher um bom sócio, né? Ou simplesmente trabalhar sozinho, movimentar-se, interagir e atualização naquilo. Eu vou vender eletrodomésticos, não. Eu vou vender uma coisa menor ainda. Eu vou vender copo, vou vender camiseta. Enfim, eu preciso me atualizar para até pôr preço. Como é que você conseguiu o recurso? É, na verdade, eu fiz um pouco do que ele falou, assim. Eu tinha bastante instalação de loja física, bastante coisa. E a gente começou por aí. A gente gerou bastante fundo vendendo coisas inúteis que estavam lá em casa. Carrinho de bebê das crianças, berço, instalação de loja. A gente foi muito nesse caminho no começo, que foi onde a gente conseguiu gerar um pouco de capital para investir na empresa. Então, nada de financiamento, hein, gente? Pelo amor de Deus. É, eu acho que não é uma boa... O endividamento vai adoecê-los. Então, aqui até é interessante porque a Carol está entrando em contato conosco aqui pelas redes sociais e está justamente falando isso. Estou desempregada, ando com desânimo, já coloquei os currículos no mercado e nada. Como colocar algo sem ter dinheiro para investir? O que vocês, de repente, motivariam aí fora essa venda, né, caso ela não tenha também? Qual seria um caminho, assim, bem criativo? Bom, sempre tem algo que eu não uso há muito tempo. Eu preciso fazer um 5S na minha casa. Eu preciso sentar lá e verificar o que eu não uso já há mais de um ano. E aquilo pode servir para alguém. Às vezes, roupa... Até a roupa coloca no bazar, né? E eu posso dar uma cara diferenciada, né? Hoje tem tutoriais maravilhosos que nos ensinam a arte do artesanato e remodelar e fazer algo. Por exemplo, quando eu quis escrever um livro, eu não tinha um recurso para poder editar o livro. Eu também não tinha editor do livro. Eu tinha um carro e eu falei, meu, eu preciso arriscar. E aí eu falei, eu vendi o carro e, de repente, eu editei o livro. Aí eu me vi com 200, 2 mil livros em casa. Falei, e agora? O que eu fiz? Peguei as duas caixas, coloquei em um ônibus, fui para uma cidade há 6 horas de Guaratinguetá e fiquei lá, batendo em porta, em porta. Falei, você pode... Ebiting, que é a capital nacional do bordado, e tem várias confecções lá. Mas isso, eu tinha um recurso, o carro. Mas quem não tem, é aquela dica. Eu começo a vender para um familiar. Eu preciso gerar. Receita de bolo de laranja, não precisa muita coisa. Um bolo de chocolate bem feito. Acho que a frase é, saia da acomodação. Tem que sair da acomodação. Eu tenho que acreditar. Eu não posso ficar desmotivado, porque, senão, isso vai trazer energias ruins para mim. Eu tenho que ir para cima. Tem que ir para cima. O programa de hoje é para tirar você do desânimo. Exatamente. E uma pessoa super animada, que o sobrenome dela é Feliz, é a Patrícia Félix. Ela está lá no Call Center. Paty, o que você tem para nós hoje? Um beijo e bom dia. Bom dia, Renata. Que bom estar junto com você, acompanhando aqui o programa Manhã Viva, num assunto tão importante, tão bacana. E com certeza o pessoal que está em casa está ligadinho, acompanhando o Manhã Viva de hoje, vendo todas as dicas, sabendo tudo aquilo que é necessário para que a gente possa dar esse ganho, principalmente esse pessoal que está começando agora, vivendo essa realidade dentro do mercado de trabalho. Mas olha só, gente. Eu estou aqui na nossa central de atendimento, esse lugar já muito conhecido para quem acompanha a nossa programação da TV Canção Nova, para falar para você que nós estamos vivendo um tempo muito especial. É o Festival de Oferta da Canção Nova. E durante esse tempo, a nossa central de atendimento, nós queremos que o telefone toque, incessantemente. Você liga para nós, zero operadora 12-3186-2600, que os nossos atendentes estão aqui a postos, esperando você para poder te atender da melhor forma possível. E atenção, nosso Festival de Ofertas traz para você brindes, livros, CDs, camisetas maravilhosas, como essa aqui que eu estou usando, gente. Olha só, essa camiseta aqui, sabe quanto é que ela está? R$19,99. Vários kits e ofertas especiais para você no nosso Festival de Ofertas da Canção Nova. Quer saber um pouquinho mais? Você corre lá no seu celular, você corre aí no seu iPhone ou no seu computador e você pode estar acessando loja.cancionnova.com. Você acessa loja.cancionnova.com e você vai conferir kits infantis, CDs, diversos artigos esperando por você. E olha só, gente, que legal e que bacana. Nós tivemos esses dias aqui na Canção Nova o Terço dos Homens junto com a gente fazendo aquela festa maravilhosa e está também no nosso Festival de Ofertas com desconto esse livro Terço dos Homens A Grande Missão Masculina para você poder dar de presente e para você, né, que quer dar de presente para aquele casal de namorados que você tanto conhece e que você quer dar aquele ganho, sabe, no seu relacionamento. Olha só, conversando no namoro. Esse puxando conversa no namoro é maravilhoso. Você tem diversas perguntas e você pode estar respondendo e juntamente, né, com o seu namorado vocês crescerem no seu relacionamento a dois. Aproveito também para falar para você que dentro do nosso Festival de Ofertas também nós temos diversos kits infantis para você poder dar de presente para o seu filho, para o seu afilhado e vários produtos com 50% de desconto. É isso mesmo, gente. Rachou! Metade do preço, diversos produtos de evangelização. Livros, CDs, camisetas e o nosso arsenal inteiro para você. Quer conferir aqui? Acesse a nossa loja e você vai poder ver todos os nossos artigos feminino, masculino, infantil, artigos de casa, diversos e também parte também nossa também de miudezas com várias bijuterias, vários produtos também de evangelização para você. E nós aproveitamos também para falar para você que nós temos também aqui na Canção Nó também além dos nossos kits de evangelização, nós temos também três dias úteis também para poder fazer a nossa transferência do depósito bancário do Clube de Evangelização. Então você pode também contribuir conosco, você pode se tornar um sócio da Canção Nova ou até mesmo você que está nos acompanhando na nossa programação, você pode nos ajudar através da transferência bancária. Quer saber um pouco mais a respeito do Clube de Evangelização? Você acessa clube.cancionnova.com acessa clube.cancionnova.com e saiba como você pode colaborar junto com a gente nessa obra de evangelização. Também eu estava lembrando esses dias a gente também está com uma novidade. A nossa novidade também para você que é sócio Canção Nova, você também pode se tornar também um sócio Canção Nova e ter nas suas mãos também o nosso cartão também, nosso cartão de crédito, como aqueles cartões sabe de televisão que você faz a recarga mensal e que pode ser deputado também na sua conta. Quer saber um pouquinho mais? Acesse clube.cancionnova.com e ajude essa obra de evangelização. Quero aproveitar também e já fechando já esse momento também, Renata, falar para o pessoal que está em casa que toda vez que você adquire um produto de evangelização, seja na nossa loja física, seja na nossa loja virtual, você também está ajudando a gente a manter essa obra de evangelização que é a Canção Nova, que leva até a casa de muitas pessoas, fé, alegria, paz, esperança, celebração da Santa Missa, palavra de Deus e muitas vidas sendo salvas e convertidas através dessa obra de evangelização que é a Canção Nova. Vamos juntos ajudar a Canção Nova? E a gente ajudando também a Canção Nova, você também vai estar ajudando junto com a gente, porque todo mundo que evangeliza também tem esse mérito de evangelizador. Renata, um abraço para você, um abraço para o Rafael, vou continuar aqui na programação do Manhã Viva acompanhando junto com vocês, o pessoal que está em casa vai continuar nessa conversa gostosa, porque o Manhã Viva tem muita coisa boa ainda para a gente, não é verdade? Obrigada, Pathy, um beijo, lembrando que a pessoa também pode ser um empreendedor sendo um porta-porta, vendendo os produtos da Canção Nova, ela evangeliza, ajuda a obra Canção Nova e faz uma renda extra, porta-porta, 3186-2600, seja um porta-porta, ajude a evangelizar e também se ajude. O nosso programa segunda-feira é menor, já passou rapidinho, quero agradecer muito a presença do Fabiano, ele é motivador, motiva as pessoas a entrar no empreendedorismo, e o Fernando deu certo, ele foi para o empreendedorismo, então parabéns pela coragem e boa sorte aí pelo seu caminho. Eu que agradeço pelo convite e um abraço a todos os telespectadores. E se você perdeu, as redes sociais, as redes sociais dos dois estarão na nossa rede social, tá bom? Pega lá depois. Obrigada, Rafa, amanhã estaremos aqui. Por nada, amanhã a gente está aqui, a gente também procurou responder as suas perguntas pelo Instagram e a rede social deles está na descrição do nosso Instagram, tá bom? Um abraço, até amanhã. Até amanhã, a gente espera você, 9h40 pela TV Canção Nova. Tchau. Passa rápido. Passou rápido. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Passa rápido. Passa rápido. Passa rápido.